Olá meus alunos, como vocês estão? Porque isso faz parte do nosso aprendizagem. Estou aqui hoje para ajudar vocês a compreender melhor a nossa verificação bimestral. Let's go! Vamos lá! Verificação de aprendizagem bimestral, segundo bimestre, primeiro ano. Número 1. Escreva em inglês os nomes das colors de acordo com a legenda. Número 1 para o rosa, 2 preto, 3 amarelo, 4 azul, 5 laranja, 6 verde. Cada numeral está representado na imagem da cruzadinha ao lado, seguido de uma setinha. Basta você escrever a cor em inglês abaixo ou ao lado de cada setinha. Número 2. Pinte. Vocês irão observar que da letra A até a letra F, existem orientações de acordo com a cor e a forma geométrica a ser colorida. Letra A. Color the triangles green. Letra B. Color the hearts red. Letra C. Color the cross black. Letra D. Color the rectangle orange. Letra E. Color the squares blue. Letra F. Color the stars yellow. Número 3. Circule e pinte. Ainda sob as formas geométricas, vocês irão identificar qual forma geométrica é a palavra, circular e colorir com a cor desejada. Letra A. Square. Letra B. Circle. Letra C. Heart. Número 4. Veja uma ilustração onde aparecem animais selvagens e enumere corretamente. Então, identifiquem na imagem o número 1 para elephant, número 2, giraffe, número 3, lion, número 4, bird. Número 5. Procure e pinte no caça-palavras o nome em inglês do animal apresentado na imagem a seguir. Quem é esse urso famoso? Vocês irão encontrar o nome e colorir com a cor que você desejar. Very easy! Muito fácil, não é mesmo? Espero que vocês tenham compreendido tudo. Quero agradecer então, mais uma vez, a participação e o carinho de cada um de vocês. E dizer que me coloco à disposição caso haja alguma dúvida. Vamos continuar trilhando esse caminho de maneira tão linda como estamos fazendo. Ok? Thank you very much. Muito obrigada. See you. Beijo vocês. Bye bye. Tchau, tchau.